A primeira coisa que se forma na natureza, em termos de organização metabólica, é um grande tubo, que é o tubo digestivo. Você, para existir, precisa basicamente envolver um tubo digestivo. Se você envolve um tubo digestivo, você pode formar vidro. Então, onde é que está numa ameba o pranavarra girota? O pranavarra girota continua ali, mas não aparece tanto com o pulmão, etc. A primeira estrutura fisiológica que aparece é o anavarra girota. Aparece macroscopicamente, mas ele, o pranavarra girota, sempre está ligado ao anavarra girota. Ainda que ele não tenha nenhum órgão definido no meio do caminho. Ok? Então, quando vocês estiverem lendo os livros, é muito provável que vocês vejam, em primeiro lugar, não o pranavarra girota, e sim o anavarra girota. Os livros mais ocidentais vão botar em primeiro lugar o anavarra girota. Os livros mais hindus, indianos, vão colocar em primeiro lugar, provavelmente, o pranavarra girota. Porque os hindus entendem que tudo começa a partir de prana. Os ocidentais, eles não enxergam o prana, eles só enxergam a circulação, ou a respiração. Então, eles falam assim, ah, o anavarra não tem o pulmão, para que eu vou dizer que o pulmão é importante? Certo? Então, mesmo que não haja uma estrutura fisiológica clara, o pranavarra girota sempre vai existir. Porque ele sempre vai coordenar os outros. O manavarra girota já não é assim. A mente A aparece só em um determinado nível de organização da matéria. Mas existe uma mente core. Vamos deixar esses papos mais fotofísicos para o próximo do de outubro. Ok? Todos prontos? Para o Ana Vargas Rotas? Depois que secar, dá para escrever. É com dois Ns, tá? Ana Oi? Tudo aquilo que você come. Comida. Tá? A rara é tudo que te alimenta. Ana é comida. A rara é tudo que te alimenta. Bom, então vamos lá. Ana também é chamado de maravarra girota. Por ser grandioso, por ser extremamente palpável, por ser extremamente visível, por ser a coisa que você mais se relaciona no teu corpo. E para o Ayurveda, ele é tudo de bom. Os lugares que fazem parte dele é todo o trato digestivo. Da boca até, em um certo sentido, o ânus. Então, mas de uma maneira mais precisa, o lugar onde ele mais atua é na parte do esôfago e na curvatura maior do estômago, que é a primeira lá. Ele, em um certo sentido, ele vai até o final do intestino delgado, quando ele vira Purisha barra girota. Então, da boca até o final do intestino delgado, é Ana barra girota. Dali em diante, ele se chama Purisha, que é o que a gente já estudou ontem, que é o de fezes. Ainda que o fígado não faça parte dele, num sentido estrito de onde a comida está passando, ele também faz parte do sistema. Pâncreas e etc. Ele pode ser muito bem analisado através da língua. E a gente consegue avaliar ele através da palpação também, som, etc. Mas a língua dá uma imagem muito importante do Ana barra girota. Ok? Então, por isso que o exame de língua, e por isso que raspar a língua na Ayurveda é tão importante. Porque quando a gente raspa a língua, a gente não está só removendo as toxinas da língua, a gente também está estimulando o Ana barra girota. Ah, isso já estimula, né? Isso já estimula. Isso para os cafas é fundamental, Dima, né? Agora, para os pitas, tem que ser feito com cuidado. Porque o pitas já tem o Ana barra girota, no geral, super estimulado. Eu raspo a língua muito de vez em quando. Eu raspo nenhuma vez. Leva uma semana até a minha língua se regenerar, daqui a um estresse. E olha que eu estou. Eu estou assim. Por isso que às vezes, quando está com o gramado de pitas, a língua fica super estimulada. Super estimulada. Eu só raspo a língua mesmo quando eu estou muito cafa e minha digestão está com uma da água. Aí, raspar a língua é um ótimo estimulante do água. Ok? Só que se você faz isso no meio do dia, já é complicado. Por isso, eu recomendo no início do dia. Então, coisas que a gente olha para descobrir como é que está o estado do Ana barra girota. A língua, os lábios, os dentes, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, a válvula ilíaca, o fígado, o baço, todo o trato digestivo, ok? Menos, nesse caso, o intestino grosso. E o peso corporal. Ele está misturado com o daca barra girotas, que é o de água, que a gente vai falar hoje na parte da tarde. Mas, ele também está misturado com o prana barra girota, porque ele funciona a partir da governança do prana. Então, o de água, o de ar e o de líquido, elas funcionam de uma maneira muito integrada. E esse olhar separado que o Ayurveda tem é principalmente por conta das perturbações e do funcionamento fisiológico que cada uma das funções, cada um deles tem funções diferentes. O Ana barra girota é para cuidar do metabolismo de coisas densas, sólidas. O daca barra girotas é para cuidar do metabolismo das coisas líquidas. E o prana barra girota é para cuidar do metabolismo das coisas gasosas, ok? Então, digamos assim, são os três estados da matéria. A principal função do Ana barra girotas é fazer aquela primeira etapa dos processos de nutrição, que é a conversão total. De qualquer comida a quilo, não do que a gente come no restaurante, mas em inglês é Kyle, C-H-Y-L-E, que é o produto, que é o proto-raçadato, que é o estado cru de raçadato, que é o nosso corpo vai transformar isso quando passa pelo fígado, pelo coração, etc. Essa é a parte que a gente não precisa notar tanto. Sinais e sintomas de que o teu Ana barra girota está sacaneado. Perda de apetite ou apetite irregular. Perda de sabor de paladar ou um sabor esquisito na boca. Indigestão, náusea, vômito, extensão abdominal, gases estomacais, arroto, hipoglicemia, que é baixo nível de açúcar no sangue, dor de estômago, dor abdominal, queimação, não é para notar essa parte, relaxa. Queimação no coração, digestão ácida, indigestão, diarreia, desenteria, constipação, tudo que está no trato digestivo. Não precisa, é só pegar ideia aqui, que a gente quer anotar o próximo. Salivação excessiva, muitas marcas na bochecha, começou a aparecer marca na bochecha, uns pontinhos na bochecha, etc. Úlcera peptídica, doença celíaca, maior absorvação crônica, síndrome dos intestinos irritados, doença de Crohn, boca inflamada, aftas, garganta inflamada, amidalite, gengivite, língua com marca de dente. E a cobertura que você passa no raspador de língua e não sai, essa cobertura é sinal de ama nos tecidos graves. A língua que você passa no raspador e sai é sinal de que tem material mal processado no teu estômago, no teu trato digestivo. Mas aquilo não está grudando na parede, de uma maneira. Porque a HL está ligua branca, passa o raspador, não sai nada, porque já está... Não sai nada, é absoluto, só fica branco? É, não sai quase nada. Mas está branco ali, o trágio. Tá? Trágico o que, tipo... Trágico, tipo, muito... Essa coisa já está doente. Já passa na funerária, tipo... Aí tem roxo, a língua fica roxa, fica preta. A língua tem várias descrições assim. Os sinais de que a pessoa está na beira. A língua preta, assim, mesmo os pretos, é a cor de morte. Por isso que a gente associa isso. Porque no corpo, quando o corpo está morrendo, ele fica preto. Tá? A ausência de prana é visto pela cor preta. Bom, então, agora a parte que é para anotar. As causas do distúrbio no anavajiroto. Comer demais ou de menos. Essa eu vou devagarzinho, tá vendo? Comer antes da outra refeição ter sido completamente gerida. Esse daí é o que mais deixa as pessoas doentes. Se você, como um terapeuta, eu vejo. Ensinar a pessoa a comer só quando a digestão está completa. Ensinar a ela o que é uma digestão. 90% do teu trabalho está feito. Mas isso é tão simples. Na prática e tal. Mas e se esse negócio de três em três horas, então, vai totalmente contra? Proibida depende. Oi? É, mas os cafas não sabem exatamente muito bem o que eles falam. Pois é que... Os cafas, eles têm sempre uma pressa de posição favorável. Os cafas têm capifados. Olha essa hora. Tá, as pessoas comandam a Agni. Que normalmente são pessoas com a instituição capa. Deixa eu fazer uma pergunta, Tiago. Por exemplo, você falou que é distúrbio. Comer demais ou de menos. Comer mais que a quantidade. Se a pessoa faz só isso uma vez e tem alguns desses... Tipo, náusea ou vômito. É uma coisa. Tu tá tendo uma letra ainda de vata piccata. Tem muito a ver com a outra pergunta. Mas se ela tem isso sempre, tipo, um pita... Então, aí isso vai causar problema nos esrotos. Essa frequência... Mas eu posso identificar isso pela doença também. Tipo, se eu sei que é uma pessoa... Ela constantemente tem digestão, náusea... Isso vai estar fazendo... Ele está vendo que os esrotos delas estão avalados. Mesmo quando ela não come, ela tem esses sintomas. Entendeu? Vamos lá. Comer para compensar emoções. Comida compensativa. Esses, os vatas e os cafés são os maiores. Elas batam muito também. Comer frequentemente, ou seja, beliscar. Vata, ela deve comer com uma grande frequência, mas ela não deve ficar beliscando. Tem um negócio sério. O que eu vou fazer? Ah, eu vou comer um putinho. Pronto. Vamos lá. Essa comer para compensar quando você está no final do dia atrapalhando pra caramba. Eu vou comer uma coxinha de galinha. É, tipo, porque eu mereço. É isso, porque eu mereço. Não é porque você está com fome, é só porque você merece. Ou pior. comer no horário errado, comer no horário errado, comer quando o teu agno não está disponível, não seguir aquele ciclo de ter a principal refeição no meio do dia, etc. Eu passo três sessões, três meses com as pessoas, só pra mostrar pra elas o que é comer bem, dormir bem e evacuar bem. Leva em torno de 90 dias pra pessoa entender alguma coisa disso. Certo? Então a gente tem muitos hábitos esdrúxulos e pro Ayurveda não adianta você querer ficar cuidando dos casos mais complexos se isso não está sustentando o processo terapêutico. A pessoa vai lá, toma o Amalak, toma não sei o que, depois de três meses aquilo volta. O que é o que acontece com a nossa medicina? Que não vê esse diagnóstico antes da doença ser formada de uma maneira clínica. Ela é formada de uma maneira pré-clínica, são sinais progrômicos e é por isso que o Ayurveda dá tanta importância à alimentação e rotina. Porque isso ferra os girotos e isso depois destrói os donos. Agne perturbada, ou seja, você comer quando você não sabe... Essa questão de olhar a fome, não é à toa que eu fiz 12 horas de Ayurveda Mais Saúde 1 falando sobre agne. Os livros não dão essa importância toda pro agne, mas, a meu ver, a gente só consegue fazer uma Ayurveda funcionar se a gente ensina pra pessoa agne. Se a gente fica dando lista de vata pitikafa pra pessoa, ah, mas eu quero uma lista de vata pitikafa, ah, mas eu sou isso, não sei o que, me dá minha lista que eu quero comer, minha lista, não sei o que. Você dá isso pra pessoa e você não ensina a agne, ela se ferra. É, quando eu aprendo, você vê que é bem mais eficiente a memória, a melhora no sono, na rotina. Porque a gente tem que ver o que vata pitikafa tá causando depois de a gente acertar o agne. É, comer comidas pesadas que você não esteja com capacidade de digerir aquilo. Comidas pesadas não é só glúten, ou latinhos, etc e tal. Pra você, uma comida pesada, eventualmente, pode ser pimentão. Pra você, uma comida pesada, eventualmente, pode ser melancinha. Qualquer coisa que você sente que quando você come, pesa. Consumo excessivo de açúcar. Aí a gente tá falando, assim, a galera que comeu um triple sunday, split, etc e tal. A Índia, isso é muito comum. Né? É. Comer comidas incompatíveis com o teu perfil energético naquele momento. Usar álcool, tabaco, cafeína, maconha. Qualquer coisa que perturba vata no teu sistema. Porque com o vata perturbado, se a manavaio funciona pior. Dormir mal. Exercício excessivo ou insuficiente. Atividade física. Atividade física é uma ótima necessidade do corpo de estimular o agno. E também, coisas que perturbam bastante esse estirota é segurar arroto e segurar pum. Não respeitar a fome é a principal causa de perturbação do anavarro e deslota. Então, aqui, a gente falando de deslota, fica mais fácil falar desses 13 vegas. São as necessidades fundamentais. Doença não é o medo. Tem muito a ver com você não respeitar as necessidades fisiológicas fundamentais. Qualquer uma delas que você desrespeitar, seja tudo piscar, chorar, fazer xixi, beber água, fazer cocô, comer, dormir, docejar, arrotar, soltar pum, jacular, respirar fundo depois de atividade física. Não sei se eu perdi algum no meio do caminho. Mas, todas essas coisas que bebê faz, o ser humano deveria fazer depois de adulto também. Que a gente, quando o criança diz, não faz isso, isso é uma educação. Uma educação é isso para o jovem, deve ficar doente. Então, assim, grandes ervas para cuidar do anavarro e deslota. Gengibre, cominho... Por que a comida ayurvédica tem tanto cominho? Porque é excelente para o anavarro e deslota. Talvez não tenha erva mais genérica e mais versátil para cuidar do anavarro e deslota do que o cominho. Tem realmente um... Porque começa de um cominho para o outro, assim? Tem. Porque, pô, como o cominho aqui na Ayurveda é tranquilo, não. Pô, em casa o negócio tem um gosto horrível. É, mas isso é questão do momento que adiciona também, etc. Se dá com guia ou não. Mas é só estimular, né? Oi? É, só estimular. É, manter o agni. Manter o agni. Pimentas em geral? Oi? Pimentas em geral? Pimentas em geral para os cafos. Porto, também. Também. É, mas principalmente comer uma comida que não seja temperada prioritariamente através de alho, cebola e sal. Alho, cebola e sal perturba o vata no sistema digestivo se você ficar comendo isso todo dia. Ok? Ah, cebola aí não. Não. Se você come todo dia uma comida feita com cebola, alho e sal, isso vai perturbar o teu vata. Mas isso é um tempero básico. Isso é um tempero básico. Tudo da comida brasileira. Muda de pariteta. Não, não. A ideia é a seguinte. Você, alho e cebola, pro alho e alho são super temperos. Que devem ser usados de uma maneira muito consciente. Eles podem te tirar de uma doença rapidinho. Mas, mas, eles não são coisas pra você ficar tomando todo dia à toa. Ok? E pra ficar tomando todo dia à toa, no Ayurveda, é cominho, gengibre, cardamomo, cúrcuma. Essas coisas, no Ayurveda, a gente usa todo dia. Ok? Porque isso deixa, além do nosso dia estar mais fácil, a gente deixa nossa mente mais estável.